Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem está vendo o nosso vídeo hoje, vamos aqui tirar com arcanos maiores uma reflexão para o dia de hoje, pra começar muito bem o nosso dia. Pedimos a licença da toda a egrégora espiritual que está aqui comigo, a egrégora espiritual que está aí com você, ao nosso anjo da guarda, que vem uma mensagenzinha querida pra nós começar muito bem o nosso dia. Tiramos aqui o Papa, esse tarô, esqueci de falar, esse aqui é o tarô xamânico, tá? Então, a conotação dele vai trazer sempre imagens do xamanismo. Então, essa simbologia aqui simboliza o Papa. Então, o Papa é o momento de a gente se tocar nesse dia de hoje, o momento de a gente se internalizar, né? Chegar mais próximo da nossa espiritualidade, pedir pra Deus um conforto, uma direção pra esse dia de hoje. E ela me traz a sensação aqui, a energia que está me trazendo muito forte de proteção, tá? Então, essa carta, ela está me trazendo que hoje vai ser um dia muito protegido, tá? Você é uma pessoa muito protegida. Sempre tem os espíritos de luz ao redor de você, né? E mantém o seu foco aonde você quer chegar, mantém o seu objetivo, tá? Reflita, não esqueça que a espiritualidade está sempre contigo, você está protegida. E essa é a carta do dia. Espero que tenha confortado o seu coraçãozinho. E tenha um ótimo dia.